Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, shopping sem parar aqui. Climinha não ajuda muito aqui no sul, tá, gente? Mas, enfim, não podemos deixar de cuidar nossas queridas arvorezinhas e faz um bom tempo que eu preciso dar um trato na minha pitangueira. Como vocês podem ver, ela está bem grande dentro do vaso. E aí vocês estão pensando, mas isso não é um vaso, isso é um balde. Sim, gente, card aqui em cima tem um porquê que eu uso baldes. É mais barato. Aprenda rapidinho a fazer o seu vaso com um balde de 20, 30 pilã. Segundo card, muito importante também, a escolha do vaso certo. Pitangueira é uma planta, e o Billy iria estar aqui, mas está chovendo, ele está lá dentro. Depois eu mostro ele para vocês. Que precisa de bastante água. Então, acompanhe no card aqui anterior que eu mencionei por que um vaso grande é necessário para a gente criar a nossa pitangueira dentro de um vaso. e, neste caso, preparando ela como pré-bonsai para ser o nosso bonsai ali na frente. O que eu vou fazer com ela hoje? Eu ainda não tenho absoluta certeza, sabe? Mas tem uma coisa que, eu confesso com vocês, essa pitangueira já sofreu bastante. Bastante mesmo. Eu vou dar até um zoom aqui. O que aconteceu? Deu uma tempestade uma vez, e ela rachou no meio. Eu amarei, botei aqui meu barbantinho, não sou nem de arame na vez, não. Mas não fundiu de volta o galho. Ele cresceu bonitinho, o ápice está indo bonito para o lado. Esse galho não está feio, não está ruim. Mas para a bonsai não está legal. Por que não está legal? Estão vendo como o tronco está ficando gordo? Tipo, conicidade invertida, que é o que o pessoal do bonsai fala. Para mim é gordo, tá gente? Não está ficando legal por quê? Ao invés de eu ter uma árvore gordinha, ficando fininha, bonitinha, porque vai ser um bonsai uma árvore em miniatura, né? Eu tenho exatamente o contrário. Ela está ficando gorda aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o nosso querido famigerado alicate. Ou bola, ou diagonal, vou vendo, mas provavelmente vai ter que ser com bola. Ou até um serrotinho, depois eu dou um trato com a bola e arrancar esse galho de fora. É, eu vou ter que tirar ele de fora. Não contem para a produção, porque depois que ela veio, o tanto que eu cortei dessa árvore, ela vai querer meu pescoço para variar. Ela continua não entendendo por que eu pico tantas árvores. Quando eu tiver um bonsaizinho bem bonitinho, grande, daqui uns cinco anos, acho que ela vai entender. Mas até lá, gente, ela é cética contra isso, tá? Confesso. É, sou culpado. Outro motivo pelo qual eu vou dar uma boa podada nela. Tá vendo que ela já está bem grande? Para um bonsai, ela já está grande demais. E aqui embaixo eu preciso dar uma engordada nesses galhos. Então, eu vou escolher alguns que eu vou retirar. Não vou cortar muitos no momento, porque justamente eu vou tirar esse bem grande aqui e eu vou cuidar muito com a nossa querida pasta cicatrizante, para que a ferida cicatrize bem rápido e não fique ruim. Eu não quero matar minha planta. Essa planta para mim é especial, bem especial, por sinal, porque eu ganhei ela do meu pai. E o meu pai está passando por uma dificuldade de saúde muito grande no momento. Ele está tratando um câncer. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa planta. Me perdoem os bonsaistas por acharem que eu estou cortando pouco, mas eu vou cortar bem pouquinho, porque eu não quero matar ela, não. Eu vou cuidar dela com muito carinho, para ser o meu bonsai por muitos e muitos aninhos. Outra coisa importante para se fazer nessa pitangueira, vocês podem ver que tem um degrauzito aqui. Por que isso? Porque ela consumiu bastante do substrato e afundou a terra. Então, eu vou... Adubo! Mais adubo! Bastante adubo. A última vez ela recebeu adubo químico, então eu acho que dessa vez eu vou para um adubo orgânico. Provavelmente eu vou colocar um humus de minhoca e farinha de osso aqui. Mas eu mostro para vocês na sequência do vídeo. Billy latindo sem parar. Não está feliz. Não está feliz. Não está feliz. Não está feliz. Vamos lá. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. A sangueira é bem grossa. E ela vai fechar isso aqui rapidinho. A gente vai botar a pasta cicatrizante. Cuidar. Mas não se preocupem que a casca vai crescer. E vai fechar essa ferida. Prontinho pessoal. Buraco feito. Sim. Ficou meio feio. Mas reparem que eu tive que retirar todo o galho até chegar na parte do galho. Que tá bom. O Scooby tá latindo pra chuva. Ele não gosta de chuva. Se começou a chover ele late bastante. Concordo com ele. É triste a vida aqui com chuva viu. Mas enfim. Galho retirado. Podem ver que ficou bem côncavo. Então essa casca toda grossa vai tapar isso aqui tudo. E com o tempo ela se recupera. Vamos continuar os trabalhos. Alguém chegou pra participar. Sim. A chuva tá muito feia. Ele não queria ficar lá dentro de casa. Bili. Dá oi pro pessoal. Oi Bili. Bili. Tô mais entretido com o gado da vizinha que fugiu. É mais legal olhar pros bichos. É. Mas voltando ao nosso querido bonsai. Sim. Às vezes o bicho é mais legal. Bili. Ele não quer dar oi não. O que a gente vai fazer agora pessoal. Uma podita de controle. Como vocês podem ver. Eu já fiz uma poda grande. Não faz muito tempo. Porque brotou bastante. Basicamente pra planta crescer. E fortificar. E deixar esses galhos cada vez mais grossos. Como eu retirei o galho aqui de baixo. Eu quero que ela comece a podar de volta aqui pra baixo. Podar não. Desculpa falar a palavra errada. Brotar. Pra gente começar a direcionar o bonsai no máximo até essa altura aqui. Então o que a gente vai tá fazendo agora. Poda drástica. Sim. Não fiquem chateados. A minha mulher vai ficar muito chateada quando vê. É por isso que eu estou filmando isso na garagem sem ela ver. Eu vou cortar basicamente boa parte destes galhos. Não vou cortar todas as folhas verdes não. Pra não deixar a planta sofrendo demais. Afinal. Estamos num período terminando o verão. Estamos em março. Então. Apesar de fazer bons dias quentes aqui no verão ainda no sul. Hoje por exemplo já tá meio friozinho. Então não vou exagerar. Vou deixar ela com algumas folhas pra ela se recuperar bem rápido. Mas pra eu terem uma ideia. Isso aqui eu podei no natal. Em dois meses já cresceu isso tudo. Então cresce bem rápido. Não se preocupe que isso funciona assim mesmo. Uma dica importante pessoal. Sempre que vocês forem fazer podas mais drásticas. Procurem podar aonde já tem uma gema. Vamos ver se eu consigo voar aqui. Tá vendo? Aqui é uma gema que já teve algum galinho. Então eu podei logo acima. Porque aqui vai brotar. Com quase certeza. Depois que brotar eu mostro pra vocês. Mas isso facilita bastante. Então não podem por exemplo aqui. Se você podar aqui no meio. A madeira vai praticamente ficar morta daqui. Até o próximo nódulo de gemas. Então é importante podar mais próximo. No podo rente. Porque eu vou deixar brotar. E depois eu corto esse galinho fora. Feita a poda pessoal. Cuidado da nossa pitanga realizado. Como vocês podem ver. Sobrou poucos galhos. Mas eu não tirei muito. Uma coisa importante. Aqui eu ainda vou dar uma picadinha. Ou talvez não. Porque é do centro. Mas eu basicamente corto também. Todas as pontas dos galhos que sobraram. Pra favorecer que ela brote novamente. Talvez isso aqui é um brotinho novo. Então logo vão sair novos brotos desse. Se você não fizer isso. A planta é capaz de continuar crescendo. Apenas nos galhos que sobraram. E aí você não vai ter os brotos mais pra baixo. Que eu estou precisando. Então fiz essa poda aqui. Aqui já tem outros brotinhos vindo. Então eu deixei esse galho aqui. Provavelmente eu vou deixar como ápice. Pra crescer muito reto pra cima. Porque eu quero que engroste. Este caule principal aqui. Tá vendo esse aqui do lado? Ele está torto. Eu quero uma coisa mais reta aqui no meio. E aqui eu vou criar com outros brotos. Provavelmente um desses ou algum outro. Os galhos laterais. Esses próximos galhos laterais. Conforme eles forem nascendo agora e crescendo. Vão para o arame. Sim. Eu já tenho a altura dela. Num tamanho que está agradável. Pra começar a fazer o bonsai. Então agora começo a direcionar os galhos que vão perdurar no bonsai. Tentativa e erro, gente. Não é tentativa e erro 100%, tá? Mas se não der certo, a gente poda o galho. Espera brotar de novo. É um processo natural um pouco mais lento mesmo. Nem sempre a planta brota onde a gente quer, né gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal. A sua inscrição é muito importante pra gente. Trazer novos vídeos e conteúdos pra vocês. Deixe o seu joinha. Ative o sininho. Se não ativa o sininho, não recebe as notificações do YouTube. Se não vai saber como continua a história dessa maravilhosa pitangueira. O que está se transformando aos poucos no nosso mais novo bonsai do canal. Grande abraço do Rova e do Billy, que está ali xeretando as plantas. Billy, eu estou te vendo. O que você está comendo? Não come minhas flores. Eu vou contar tudo pra produção.